Bom, pessoal, então retomando, vamos analisar agora as resoluções. Resoluções são espécies normativas, atos normativos primários, previstos no artigo 59 da Constituição, inciso 7. As resoluções podem ser ditadas tanto pelo Congresso Nacional como independentemente por cada casa legislativa. Normalmente, as resoluções produzem efeitos internos, ou seja, efeito interno no âmbito do próprio poder legislativo. Mas nós temos, sim, casos em que as resoluções produzem efeitos externos. Por exemplo, resolução que estabelece as regras de delegação legislativa. Outro exemplo, resolução editada pelo Senado Federal com fundamento no 155, parágrafo 2º, inciso 5, alíneas A e B. Aqui, veja que você tem resolução editada pelo Senado Federal. Olha lá o 155, parágrafo 2º, alíneas A e B. Diz lá. É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovado por maioria absoluta de seus membros. B. Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva o interesse de Estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. Então, resoluções podem ser editadas pelo Congresso Nacional, podem ser editadas pela Câmara dos Deputados isoladamente e podem ser editadas pelo Senado Federal. Quando editadas pelas Casas Legislativas separadamente, resolução apenas da Câmara e resolução apenas do Senado, por óbvio, a tramitação será unicameral. Vai tramitar apenas no âmbito daquela Casa Legislativa. Um turno de votação e salvo disposição constitucional em sentido contrário. Código de aprovação de maioria simples. Salvo disposição constitucional em sentido contrário. Já vimos, pelo menos, duas disposições constitucionais em sentido contrário. Agora, 155, parágrafo segundo, inciso 5, alínea A, resolução aprovada por maioria absoluta, nesse caso, previsão expressa, ou ainda, 155, parágrafo segundo, inciso 5, alínea B, aprovada por dois terços. Já a resolução aprovada pelo Congresso, no caso de delegação legislativa, a Constituição não faz referência ao Código de aprovação. Olha lá o artigo 68, parágrafo segundo. A delegação ao Presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, que não especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Qual o Código de aprovação? A Constituição não fala. Então, qual o Código de aprovação? Quando a Constituição não fala, será a maioria simples. Temos resoluções, como eu disse, também aprovadas pela Câmara dos Deputados. Quando a Câmara, por exemplo, se manifesta, com fundamento do artigo 51, inciso 1, diz lá, compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1, autorizar por dois terços de seus membros a instalação de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado, ela edita uma resolução. Essa resolução, Código de aprovação, dê dois terços. Então, veja só, resolução, resolução cuja tramitação se dá apenas na Câmara ou apenas no Senado e ainda resolução cuja tramitação se dá nas duas casas legislativas, resolução do Congresso Nacional. Salvo disposição em sentido contrário, Código de aprovação é, de maioria, simples. Nos exemplos que nós vimos, quando a Constituição fala expressamente, você tem lá o quórum estabelecido. Vimos o quórum de maioria absoluta, vimos o quórum de dois terços, tanto do Senado como da Câmara, e vimos resolução do Congresso Nacional, onde a Constituição não faz referência ao quórum de aprovação. Se ela não faz referência ao quórum de aprovação, como dito, o quórum será de maioria simples. Então, sendo uma resolução do Congresso, tramitação bicameral, Câmara e Senado. Sendo resolução apenas na Câmara, tramitação na Câmara, resolução do Senado, tramitação apenas no Senado. A Constituição não dizendo nada em sentido contrário, Código de aprovação é de maioria simples, salvo disposição expressa, estabelecendo quórum diverso. Mas, prosseguindo, então, resoluções. Resolução é ato do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas. Então, veja, é ato do Congresso Nacional, vimos exemplo, 68, parágrafo segundo, ou de qualquer de suas casas, tanto da Câmara como do Senado. Vimos também dois exemplos, exemplo da Câmara e exemplo do Senado. Tomado por procedimento diferente do previsto para a elaboração das leis. destinado a regular matéria de competência do Congresso Nacional esse número aqui pode riscar. Então, matéria de competência do Congresso Nacional ou de competência privativa do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. em regra com efeitos internos. Então, em regra com efeitos internos. Excepcionalmente, porém, também prevê a Constituição resolução com efeitos externos, como a que dispõe sobre a delegação legislativa, como a do 155, parágrafo segundo, inciso 5, alinas A e B. Enfim, as resoluções constituem, igualmente, as demais espécies previstas no artigo 59 da Constituição, atos normativos primários. Porque ela encontra fundamento de validade na Constituição. Então, ela é um ato primário. e de exporá sobre a regulação de determinadas matérias pelo Congresso Nacional não incluídas no campo de incidência dos decretos legislativos e da lei, além das matérias privativas da Câmara dos Deputados, 51 e do Senado Federal, artigo 52. Então, ela vai cuidar de matérias que não estão incluídas no campo de incidência dos decretos legislativos. Aqui nós vimos os artigos e aqui você tem os decretos legislativos. Cabendo ainda, as resoluções serem adotadas para regular em matérias privativas da Câmara dos Deputados e privativa do Senado Federal. Lembrando que, em conformidade com o artigo 48 da Constituição, as resoluções, assim como os decretos legislativos, não estão submetidos à sanção ou veto. Ou seja, não há fase de deliberação executiva. A doutrina traz diversas espécies A primeira espécie de resolução importante é a resolução como ato político. Exemplo, aquela prevista no artigo 52, inciso 3 da Constituição. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 3, aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública a escolha de magistrados, ministros, do Tribunal de Contas, governador de território e aí segue. Então, você tem aqui a resolução sendo utilizada como um ato de natureza política. Então, resolução como ato político. Segunda espécie, resolução propriamente como um ato legislativo. Então, como ato de deliberação legislativa. O exemplo que nós indicamos para vocês, a resolução prevista no artigo 155, resolução do Senado nesse caso, prevista no artigo 155, parágrafo segundo, inciso 5, alinas A e B, propriamente como atos legislativos ou ato de deliberação legislativa. Então, muito cuidado para você não confundir resolução como ato político, ou seja, a resolução é editada no exercício de uma discricionalidade política no 52 do Senado Federal. Já em 155, a resolução é editada como verdadeiro ato legislativo, fruto de deliberação legislativa. Podemos falar ainda em resolução terceira espécie, resolução legislativa. como ato condição para o exercício da função legislativa. Você vai lembrar aqui da lei delegada. A lei delegada, ela vai depender de uma resolução editada pelo Congresso autorizando o presidente a editar a lei delegada. Então, veja que a resolução aqui, ela é condição, é um ato condição para o presidente exercer a função legislativa para que ele possa editar a lei delegada. ou ainda para que ele possa editar o projeto de lei delegada, dependendo se a delegação é uma delegação própria ou se é uma delegação imprópria. Retomando as espécies de resolução, então, resolução como ato condição, olha lá, resolução como ato condição para o exercício da função legislativa. Quarta espécie, resolução como ato de coparticipação na jurisdição constitucional. Então, resolução como ato de coparticipação na jurisdição constitucional. artigo 52.10. O STF, ele exerce tanto controle concreto incidental como controle abstrato principal. No controle concreto incidental, algumas decisões, hoje, não mais todas decisões, algumas decisões, têm ainda efeito interparte. Por exemplo, imaginemos que seja declarada inconstitucionalidade de uma lei incidentalmente em um habeas corpus, originário do STF. Você tem aqui um processo subjetivo, uma ação concreta e o controle incidental. O efeito é ainda interparte. Recurso extraordinário, sistema de precedentes, isso aí se analisa na aula de controle de constitucionalidade. Mas, por enquanto, basta o exemplo. Então, nesse caso, o controle é exercido em uma ação concreta, em um processo subjetivo, incidentalmente. O efeito dessa decisão, da declaração de inconstitucionalidade, será interparte. Não elimina a norma do ordenamento jurídico. Não expulsa o ato inconstitucional do sistema. Apenas afasta a sua aplicação para aquele caso concreto submetido à apreciação. Por isso é que se diz que o efeito será interparte. O que faz o STF, nesse caso, comunica o Senado Federal para que o Senado Federal, apreciando o comunicado do STF, analisando, portanto, a declaração de inconstitucionalidade, edite uma resolução. Edite uma resolução suspendendo a eficácia da lei declarada inconstitucional. Chamada de resolução suspensiva. Então, o Senado edita uma resolução suspendendo a eficácia do ato declarado inconstitucional. Mas suspendendo a eficácia para quem? Para as partes daquele processo? Óbvio que não. Para as partes, a própria decisão do STF afasta a aplicação da lei. Estão suspendendo para todos. Ou seja, vai dar efeito erga-homes ao que tinha apenas efeito interparte. Não vai atribuir efeito erga-homes à decisão, não. Não é isso. A resolução é que suspendendo a eficácia da lei terá efeito erga-homes. A lei não poderá mais ser aplicada após editada a resolução suspensiva. Então, veja que você tem aqui uma participação do poder legislativo na jurisdição constitucional na jurisdição constitucional difusa, concreta e incidental. Então, você tem a participação do legislador na jurisdição constitucional como dito. Por isso, a nomenclatura, olha lá, resolução como ato de coparticipação na jurisdição constitucional. Artigo 52, 10 da Constituição. temos ainda resolução como ato de jurisdição atípico. Então, resolução como ato de jurisdição atípico. Aqui o que nós temos é o poder legislativo exercendo função aspas jurisdicional fecha aspas de julgar atipicamente. Atípica por quê? Porque a função não é função primária do poder legislativo. Então, é função atípica que ele exerce excepcionalmente. Por exemplo, vamos ao artigo 52, incisos 1 e 2 e depois parágrafo único. Olha lá o 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1 e inciso 2. Processar e julgar, grife, julgar, o presidente da República, o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e do Aeronáutico nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Quem julga é o Senado. Inciso 2. Compete privativamente ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, veja que o Senado julga ministro do STF, hein? Sistema de freios e contrapesos. Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai presidir o julgamento. Professores, se for ele o acusado, aí o vice-presidente do STF é que vai presidir o julgamento. Mas ele não decide. Então, não precisa ter preocupação. Ah, impedimento porque ele é amigo, suspeição. Não, ele não julga. Ele conduz o julgamento apenas. Quem julga são os senadores. Então, voltando lá, parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente, presidindo o julgamento, do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal a perda do cargo com inabilitação por oito anos para exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, quem é que está julgando aqui? Senado. Então, ele está exercendo aqui função jurisdicional atípica. É, como dito, a quinta espécie. Então, resolução como ato de jurisdição atípica. Estão muito atentos às espécies de resolução. Quem traz essa classificação contra as espécies de resolução é a professora Ana Ferrati. Bom, resolução pode ser, como eu disse, editada pelo Congresso, será, nesse caso, bicameral, tramitação bicameral, editada pelo Senado, tramitação unicameral, editada pela Câmara, igualmente, tramitação unicameral. Salvo disposição em contrário, as resoluções são aprovadas por maioria simples. Vimos o exemplo. parágrafo segundo do 68. A Constituição não fala nada, então, maioria simples. Mas temos exceções expressas. Resolução editada pelo Senado, com fundamento do 155, parágrafo segundo, inciso 2, alinear, segunda parte, código de aprovação 41, votos, maioria absoluta. Resolução editada pelo Senado, com fundamento, aqui não é não, é norte, no artigo, desculpa, não é não, é no artigo. No artigo. No artigo. 155, parágrafo segundo, inciso 5, alinear B, segunda parte, código de aprovação dois terços do Senado, 54 votos. Ainda resolução editada pela Câmara, quando autoriza instauração de processo contra o Presidente da República, com fundamento, no artigo 51, inciso 1 da Constituição, código de aprovação dois terços. Veja que aqui são só exemplos, nós temos outros. artigos 50 e 2, inciso 1 e 2, combinado com parágrafo único, aí você tem lá também dois terços do Senado Federal, então aqui são só exemplos, salvo disposição constitucional e contrário, maioria simples. Não sendo maioria simples, tem que vir expresso na Constituição. Vimos resoluções, até a próxima.